Júlio, galera! Cheirinho de comida, eu acho. Um momento talvez desafiador, geralmente da matéria, é um momento desafiador, e é É quase muito com o contato de equimacete que moleza porque logo, logo, hoje mesmo eu já quero entrar em dilatação, dilatometria. Mas eu tenho que trabalhar isso aqui com vocês, que era a parte mais perigosa. Essa aqui ainda estamos finalizando, olha... Isso, início da 3, porque o 3 já começou... Dilatação térmica. É isso aí, hoje é que a gente vai começar a... Isso aí. Essa questão, inclusive, foi uma extra que eu passei, né, no final da aula. Que eu chamei de dever justamente porque era importante que vocês arriscassem. Eu disse, no começo o cara começa errando. É normal começar errando, daqui a pouco o cara é ficha, ah, tá, agora tô entendendo o que eu tô fazendo. E tem que ter esse exercíciozinho. Alguns é possível que apenas com os exercícios da aula, mais esse. Se continuar exercitar na postura já se vira. Outros é possível que tem que voltar pra assistência, tem que ir pra fazer de novo, exercitar mais algumas vezes até pegar o fio da meta. O bom desse jeito é que não tem macete. É um jeito honesto e que exercita o cérebro na hora de resolver. Então, olha só. Misturei 90 gramas de gelo a menos 80 graus Celsius com 10 gramas de água a 5 graus Celsius. Intuitivamente, eu já suponho que o gelo não vai derreter, que a água vai chegar a zero. E eu até acredito que a água vai congelar toda e vai ficar tudo em gelo no final das contas abaixo de zero por tanto. Porém, eu não posso acreditar no meu feeling. Às vezes, o cara tem um feeling e vai fazendo errado. Então, a gente tem que fazer uma conta pra garantir essa suposição que eu fiz na minha mente. E o cálculo que eu te ensinei a fazer é separar o gelo e a água e fazer os cálculos vagarosamente um de cada vez. É verdade. Quando eu botar a água e o gelo em contato, a água começa a esfriar e o gelo começa a esquentar. Então, ambos vão sofrer variações de temperatura. Por isso que eu sempre começo só se um deles já estivesse a zero. Aí não faria sentido vazar o que macete. Já faria o que moleza. Mas é uma situação bem rara. Normal que macete os dois. E já que o perigo é chegar a zero, porque é chegando em zero que ele vai ganhar o que moleza. Então, é por isso que eu suponho inicialmente a temperatura final sendo zero. Massa de gelo. Czinho do gelo. Suponho que é zero. Não sei se é zero. Menos. A inicial. Menos menos. Isso aqui também tira uma galera da jogada já. Zero menos com menos é mais. Zero por duas cinco vezes oitenta é quarenta. Quarenta vezes noventa. Trinta é seis com dois zeros. Interpretação física. O gelo deve receber 3600 calorias para chegar a zero. Massa de água. Czinho da água. Suponho que ela vai chegar a zero. Menos a inicial que era cinco. Deu menos cinquenta calorias. Interpretação física. A água deve perder para chegar. Mas cada caloria que a água perde o gelo ganha. Se essa perdeu duas, esse ganhou duas. Quando ela perder cinquenta, o gelo ganhará cinquenta. O gelo vai ter chegado a zero. Ou cinquenta não vai nem fazer cócega nele. Mas esta minha suposição está correta. Isto aqui eu sei que vai ocorrer. A água vai chegar a zero. Aquela ali eu ainda não posso garantir. Nem que vai acontecer. Nem que não vai. Certo? Beleza? Agora eu tenho certeza que depois que eu fizer aquela mistura, o gelo vai estar bem geladão e a água vai ter chegado a zero. O que ocorre no próximo instante? Agora eu tenho que ver. A água começa a congelar. E cada grama de água a congelar vai liberar calor para o gelo. Concorda comigo? Sim. Aí a pergunta é, será que congela tudo? Será que o gelo tem cacife para receber toda essa energia? Vamos ver. Claro que é o que moleza. Massa de água a congelar. Dez. Dez. Calor latente de solidificação. Eu fui querido que eu forneci menos oitenta. No vestibular ele pode colocar oitenta e deixar o menos por conta própria para ti. Tá? Cuidado com isso. Vai ficar menos. Interpretação física. A água que já chegou a zero, para virar gelo a zero, deve perder além dos cinquenta? Oitocentas calorias. Ou seja, nessa situação o gelo vai ter recebido quanto? Oitocentas calorias. Quando o gelo receber oitocentos e cinquenta ele vai chegar a zero? Não. Não. E saber disso me mostra que esse cálculo foi um erro. Que o gelo não chegará. A zero. E isto me mostra que a água vai congelar toda. Isto é garantia. Quando eu passo esse visto aqui, eu já percebo que eu estou numa situação onde eu tenho gelo bem gelado com gelo a zero. Se eu tenho gelo bem gelado com gelo a zero, não é natural que o equilíbrio ocorra abaixo de zero? Foi aí o meu erro. Eu disse que era zero. Mas tu não vai jogar fora, Paulo. Só vai botar Tf ali. Então vai ficar assim. O que é igual? Já multiplica, por favor. Quarenta. Pode ser? Metade, né? De noventa? 45. Menos com menos? Aí vai ficar Tf mais oitenta. Eu fiz alguma grande alteração daqui para cá, gente? Nada. Botei zero. Tirei zero e botei Tf. Chegou a zero. Congelou e virou. Gelo gelo. Não é mais água caramba. Virou. Gelo gelo. E eu faço o que macete e o que moleza no final? Que macete. Que macete porque já congelou, só vai esfriar. Último que macete. Tamo quase. Massa. 10. Quero ver o Czinho. É adicto diferenciando a grande massa. Lembrando, estando consciente de que já virou o Gelo. Temperatura final? Tf. Não sei. Tf inicial? Zero. Zero. Esta fórmula ficou curtinha. Vamos deixar ela bonitinha aqui então. Ficou que é igual? 5 Tf. Agora acabou, gente. A física acabou. Tu já descobriu as equações para todos os processos. É só lembrar que já que a energia se conserva, eu posso escrever aqui o calor recebido mais o calor é igual a zero. É o famoso princípio das trocas de calor. É a liberatura do ambiente de temperatura. Ótimo. A tua colocação foi bonita pelo seguinte. Nós estamos ignorando o ambiente. Nós estamos fingindo que aquele potinho onde nós fizemos a mistura é um potinho A diabático. Ele não troca calor com o meio. Aí o cara poderia perguntar. A professora é na prática, no laboratório. Como é que funciona isso? Na prática, a gente conhece o potinho que a gente usa. E de tantas experiências que nós fizemos com ele, nós percebemos quanto de calor ele perde para o ambiente. Aí a gente só retira esse calor que foi perdido para o ambiente. Aí as equações passam a funcionar. Certo? Então se houver perda de calor, já que tu levantou a ideia, com perda de calor fica assim, calor recebido mais calor perdido menos as perdas para o ambiente é igual a zero. A gente só elimina aquilo que foi perdido para o ambiente. Então não fica tão mais difícil. Certo? Bonita a pergunta. Quem é que está recebendo mesmo, gente? O gelo. O gelo é o frio que recebe calor do quente, né? Então o gelo recebeu 45 que multiplica TF mais 80. Quanto é que a água perdeu? Vamos ver. 80. Perdeu 50 para chegar a zero. 800 para congelar e vai perder mais 5 TF. Pronto. Agora a matemática vai me dizer que temperatura final é essa. Fazendo chuveirinho, por favor. 45 TF. 45 TF. Essa multiplicação é aquela multiplicação que a gente já tinha feito. Parabéns. 3600. Ops. Menos 850 mais 5 igual a zero. 45 TF mais 5 TF. 50 TF. Tinha 3,800. Gastei 850. 2,800. Primeiro eu vou gastar 800. Vai dar 2,800, né? Aí tiro mais cinquentinha. 2,700. Mas era positivo. Foi para o outro lado. E tá multiplicando, passa. Menos 2,750. Dividido por 50. Corta os zeros. Dá 40 com 14 com 1. 55. Menos 55 graus Celsius. Tinha que ser negativo, né? Tinha que ser negativo como a gente esperava. Não tem jeito. Cara, esse tipo de questão, feita dessa maneira, o cara tem que manjar para poder fazer. E é por isso que eu queria que tu arriscasse essa questão. Porque ela exige do aluno uma... Tá muito acordado. Não é baixar a cabeça e fazer conta. O cara tá entrando na hora de fazer uma continha, parar e pensar. O que aconteceu? Ah, tá acontecendo isso. Faz uma continha, para e pensa. Poxa, isso é que é bonito. É raciocinar, né? Então, ó. Se tu gastar algum tempinho e ficar bom nisso, palavra de honra, tu vai ser uma exceção. E ao fazer o vestibular da UFSC, isso vai sobressaltar em relação aos teus concorrentes. Que tu manja mais. Certo? Então a dica é, dedica um tempinho para isso, se tu tá pensando num vestibular mais competitivo. Certo? Se não é tão competitivo, eu até vou te dizer que dá para o cara fazer o vestibular sem ter esse domínio. Né? Mas se for uma medicina, o cara tem que manjar disso. Se for um direito, o cara tem que ser bom nisso. Se for uma engenharia mais cabreira, tem que saber disso. Beleza? Ó. Tens uma tarefa que é delicada. Não joga fora o volume 2 da apostila. Tem várias continhas desse tipo para te fazer. Então, antes de começar a se dedicar ao volume 3, que eu vou começar agora, tenha maturidade. Deixa lá a apostilinha, volume 2. Faz ainda mais alguns exercícios. E deixa ela bem guardadinha, que no final do ano, tu vai voltar nela. Lá no super. No super é assim, ó. Eu demorei, sei lá, 3 aulas falando de nascente que moleza. No super, em 20 minutos. E aí, na sequência, eu vou falar de latometria. Na mesma, uma aula só. Porque eu vou dar as 5 aulas que eu dei aqui em uma. Então, não vai dar tempo. Vai só... Ah, tá. Lembrei. Gente, já vai pegar o teu volume 2. Tirar uma dúvida ou outra. Vai fazer exercício. Por isso que é importante que tu guarde o teu material. Beleza, galerinha? Agora, vamos lá. Dilatometria. Vai ficar bem mais fácil. Vai ficar bem mais gostoso.